Vem voar, vem voar, por Deus que você pode além, vem, vem voar Não tem chafinho sem dor, com medo não aguanta não Sabe que Deus é o seu sustento, amigo, abrigo e plena proteção Vem voar, vem voar, vem voar, vem voar Vem voar, vem voar, por Deus que você pode além, vem, vem voar Vem voar, vem voar, por Deus que você pode além, vem, vem voar Vem voar, vem voar, vem voar, vem voar, vem voar, vem voar 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 Vem voar! Vem voar! A gente tem sonho de verdade e vem! 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 Vem voar! Vem voar! Vem voar! Com Jesus você pode além! Vem! Vem voar! Vem voar! Vem voar!